Tu tens um jeito de homem sedutor Despeito aquilo que provocas Quando me tocas me sinto enlouquecer A tua mão vem que ando no meu corpo Ai é tão bom e só tu sabes fazer Põe a mãozinha amor, põe a mãozinha Põe a mãozinha porque ela aquela está bem Põe a mãozinha amor, põe a mãozinha Não atires daí, se ela eu não estou bem Põe a mãozinha amor, põe a mãozinha Põe a mãozinha porque ela aquela está bem Põe a mãozinha amor, põe a mãozinha Não atires daí, se ela eu não estou bem Tu tens um jeito de homem sedutor E atropido sem só provocador Quando me tocas fico logo a ferver Ai é tão bom que nem sei o que fazer Tu sabes bem aquilo que provocas Quando me tocas me sinto enlouquecer A tua mão vem que ando no meu corpo Ai é tão bom e só tu sabes fazer Põe a mãozinha amor, põe a mãozinha Põe a mãozinha porque ela aquela está bem Põe a mãozinha amor, põe a mãozinha Não atires daí, se ela eu não estou bem Põe a mãozinha amor, põe a mãozinha Põe a mãozinha porque ela aquela está bem Põe a mãozinha amor, põe a mãozinha Não atires daí, se ela eu não estou bem Põe a mãozinha não atires daí, se ela eu não estou bem Põe a mãozinha não atires daí, se ela eu não estou bem